VU VU KIDS O fazendeiro no sítio, todo mundo levou O fazendeiro no sítio, o iaiaiou A esposa no sítio, o fazendeiro levou A esposa no sítio, o iaiaiou O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, o iaiaiou A babá no sítio, o bebê levou A babá no sítio, o iaiaiou A vaquinha no sítio, a babá levou A vaquinha no sítio, o iaiaiou O cachorro no sítio, a vaquinha levou O cachorro no sítio, o iaiaiou O gato no sítio, o cachorro levou O gato no sítio, o iaiaiou O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, o iaiaiou O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, o iaiaiou Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, o iaiaiou Eu sou o Ziga Lou da Lulu Kids Vamos assistir outra música juntos O fazendeiro no sítio, todo mundo levou O fazendeiro no sítio, o iaiaiou A esposa no sítio, o fazendeiro levou A esposa no sítio, o iaiaiou O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, o iaiaiou A papá no sítio, o bebê levou A papá no sítio, o iaiaiou A vaquinha no sítio, o iaiaiou O cachorro no sítio, a vaquinha levou O cachorro no sítio, o iaiaiou O gato no sítio, o cachorro levou O gato no sítio, o iaiaiou O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, o iaiaiou O queijo no sítio, o iaiaiou O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, o iaiaiou Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, o iaiaiou Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Gomem os pintinhos Os pintinhos fazem Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Gomem os pintinhos E quando acordam Já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só um patinho voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas nem um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar O papai falou Qua, 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 qua E todos os patinhos voltaram de lá Vamos brincar juntos? Rolando, rolando, rolando Para cima Rolando, rolando, rolando Para baixo Muito bom! Rolando, rolando, rolando Para cima Rolando, rolando, rolando Para baixo Muito bem! Rolando, rolando, rolando Para direita Rolando, rolando, rolando Para esquerda Vamos de novo! Rolando, rolando, rolando Para direita Rolando, rolando, rolando Para esquerda Ótimo! Rolando, rolando, rolando Para dentro Rolando, rolando, rolando Para fora Mais uma vez! Rolando, rolando, rolando Para dentro Rolando, rolando, rolando Para fora Nós somos os melhores! Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está, vou te achar, te achar, te achar. Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está, vou te achar, te achar, te achar. Esconde, 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 aonde, 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 aonde está, vou te achar, te achar, te achar. Yes! Hai, hai, hai! Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira 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 dum 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 Tira 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 dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira 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 t Essa bela música Se um tamborim eu ganhar Meu tamborim vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lalalalalalalala Lalalalalalalala Todo dia sem parar Essa bela música Vamos Lúbilu Vamos Lúbila Vamos Lúbilu Pro salvo do animal Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro salvo do animal Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro salvo do animal Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro salvo do animal Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro salvo do animal Corpo para dentro Corpo para fora Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha acRIS Corpo para fora Corpo para fora Por turnaround Corpo para fora O ёntino Bom dia! Que belo amanhã Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora o sol brilhando Ah, que dia bacana Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã Bom dia, que 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 bela manhã Qua, 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 qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua, 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 qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua, 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 qua Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, qua, qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua, 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 qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando Remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua, 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 qua Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Faz a dancinha Faz a dancinha Do patinho, qua, qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Quá, 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 quá A patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho quacó Vai, vai, vai Minha abelhinha Toda hora e todo dia Voando sobre a florzinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel E você fazendo mel Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Na colmeia Na colmeia reunidas Trabalhando divertidas Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Minha abelhinha Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem um bebezinho Em suas mãos Ele tem o bebezinho Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem eu e meu irmão Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem eu e minha irmã Em suas mãos Ele tem eu e minha irmã Em suas mãos Ele tem eu e minha irmã Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem todos aqui Em suas mãos Ele tem todos aqui Em suas mãos Ele tem todos aqui Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Transcrição e Legendas Pedro Negri Aham! Papai Dedo! Papai Dedo, Papai Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe Dedo! Oh! Ainda não é sua vez! Mamãe Dedo, Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? É agora? Sim! Irmão Dedo! Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Irmão Dedo, Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai Dedo, Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Bebe Dedo, Bebe Dedo, Bebe Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Muito bem, pessoal, chegamos! Legal! Conseguimos! Uh, legal! Aqui o baldinho, filho! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Muito bem, Johnny! Vamos cantar juntos! Obrigada, Johnny! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ótima ideia, Johnny! Estamos construindo um poço! Quer ajudar? Vamos contar juntos! Sim! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deu certo! Olha! Ei, crianças, olhem só! Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deu certo! Oito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Ha, ha Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, macaquinhos, todos bem Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Está tudo bem Johnny Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Pronto Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Pronto Nem um macaquinho pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Olha só isso Incrível Vamos lá Sente aqui Vamos rodar e navegar no mar Tchutchu, trens Aviões, veículos fazem esses sons Zum, zum, zum Bip, bip Nina, nina, hon, 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 hon Tchutchu, trens Aviões, veículos fazem esses sons Veículos fazem esses sons Este é o carro e faz Brum, brum, brum Brum, brum, brum Este é o barco e faz Swim, swim Vá pela estrada e me leve Passear Navegue pelas águas Flash, flash, flash Vai flutuar Sente aqui Bip, bip, bip Vamos rodar e navegar no mar Tchutchu, trens Aviões, veículos fazem esses sons Zum, zum, zum Bip, bip Nina, nina, hon, hon, hon Tchutchu, trens Aviões, veículos fazem esses sons Aviões, veículos fazem esses sons Veículos fazem esses sons Este é o trem que faz Tchutchu, 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 tchutchu Este é o avião que faz Wiu, wiu, wiu Pela ferrovia vai tão rápido nos trilhos Voando pelos céus vai tão alto Sente aqui Bip, bip Vamos rodar e navegar no mar Tchutchu, trens Aviões, veículos fazem esses sons Zum, zum, zum Bip, bip Nina, nina, hon, hon Hon, hon Tchutchu, trens Aviões, veículos fazem esses sons Ok, crianças Todos juntos aqui Veículos fazem esses sons A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com barro e pedra vão ruir 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 A fonte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair Minha senhora É mesmo Que som o leão faz? Pau! Não! Que som o leão faz? Aú! Não! Que som o leão faz? Que tal? Esse, esse Não, 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 não Que som o leão faz? Ok Ruar! Isso, 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 isso Viva! O leão faz? Ruar! 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 Eu? Que som a cobra faz? Aú! Não, 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 não Que som a cobra faz? Ruar! Não, 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 não Que som a cobra faz? Pau! Não, não, não Que som a cobra faz? Ah, eu sei! Isso, legal! A cobra diz... Ress! 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 Minha vez! Que som o lobo faz? Não, 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 não Que som o lobo faz? Ah, eu sei! Não, não, não Que som o lobo faz? Ah, ress! Ress! Não, não, não Que som o lobo faz? Aham! Aú! Sim, acertou! Sim, acertou! O lobo faz? Aú! 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 Vai, Mônica! Obrigada, Jô! Que som o elefante faz? Eu sei! Ruar! Ruar! Não, não, não Que som o elefante faz? Aham! Ress! Ress! Não, não, não Que som o elefante faz? Aú! Não, não, não Que som o elefante faz? Eu sei! Pau! Isso, acertou! Acertou! O elefante faz? Pau! O jogo foi muito legal! É! É demais! É, Bá! Incrível! Nosso mundo é cheio de lindas cores, Johnny Vamos aprender juntos! Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Preto Cinza e branco Que cor será? Ei! Que cor será? Que cor será será? Azul É como o céu Como o oceano Você conhece a cor A cor é azul Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o verde? É como um sapo Pulando no lago Você está vendo ele A cor é verde A cor é verde Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será vermelho? É como um morango A cor é vermelho? Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será amarelo? É como um sal, limão, siciliano ou banana Não é caramelo Não é caramelo Você tem Você pode me dizer também Você pode me dizer também A cor é roxo A cor é roxo Que cor será? Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o cinza? É como a chuva numa tempestade É verdade A cor é cinza A cor é cinza Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o rosa? É como o flamingo Ou a flor O que achou? A cor é rosa Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o preto Como um morcego Ou um gato Pode me dizer A cor é preto Que cor será? Que cor será? Que cor será? Será o branco Como um surfolar Ou nuvem no céu Você sabe o nome A cor é branco Todas as cores Que o arco-íris tem Você pode me dizer também Meu coração faz tink, tink, tum, 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 tum Eu te amo Te amo Te amo de manhã E a tarde também Te amo toda noite Quando a lua vem Meu coração faz tink, tink, tum, tum, tum Eu te amo Eu te amo Você sabe que te amo? Meu coração faz tink, tink, tum, tum, tum Eu te amo Eu te amo Meu coração faz tink, tink, tum, tum, tum Eu te amo Te amo de manhã E a tarde também Te amo toda noite Quando a lua vem Meu coração faz tink, tink, tum, tum, tum Eu te amo Eu te amo Você sabe que te amo? Yankee Doodle foi pra cidade Montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu Me chamou de macarrone Yankee Doodle, vamos lá Yankee Doodle, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle foi pra cidade Montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee Doodle, vamos lá Yankee Doodle, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle, vamos lá Yankee Doodle, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle, vem dançar Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Como vai senhor barbeiro? Quero um novo penteado Vem cortar o meu cabelo E me deixar bem descolado Me deixar bem descolado Capricha senhor barbeiro Corte em cima e do lado Porque todos meus amigos Vão ficar impressionados Vão ficar impressionados Meu cabelo no espelho Está bonito e arrumado Parabéns senhor barbeiro Adorei o penteado Adorei o penteado Quase pronto A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Ele caiu de novo, tenho uma ideia Ok, só dobre isso aqui e aquilo vai pra lá Pronto! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O O sol me faz sorrir Olhe para o lindo céu azul O sol quentinho na minha pele Quero ir lá fora brincar Oi, Laura! Oi! Chuva, chuva caindo Aqui dentro estamos protegidos As arbores ficam tão verdinhas E todos usam o guarda-chuva Oh! É um guarda-chuva! Obrigada, Joey! O tempo muda todo dia Vamos sorrir com alegria O nosso mundo é tão lindo Vamos ver o que vem agora O vento sopra com força E as folhas flutuam no ar Com a pipa vamos brincar E o vento sopra sem parar Neve é tão linda e brilhante E os blocos são tão branquinhos Ele precisa de um nariz Eu quero ir lá fora brincar Aqui! Ah, sim! Com uma roupa bem quentinha Beleza! O tempo muda todo dia Vamos sorrir com alegria O nosso mundo é tão lindo O tempo muda todo dia Vamos sorrir com alegria O nosso mundo é tão lindo Linda Mega! Background Eita! Ei! Pegue um brinquedo e brinque Pegue um brinquedo e brinque E o que tal brincar agora? Qual o brinquedo que você pegou aí? Esses são meus bloquinhos que eu adoro O que você constrói com esses blocos, amigo? Podemos construir uma casinha, vem brincar comigo Ei, pegue um brinquedo e brinque Pegue um brinquedo e brinque E que tal brincar agora? Ei, peraí! Que brinquedo está aí quicando? Minha bola pula, pula, estou saltando Vamos! Mas como se brinca com essa bola, amiga? É só que tá com o oi, 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 oi e sorri Que brinquedo é esse, me mostra Essa é a melhor bola que você pode ter Mas como se brinca com essa bola, amiga? É só dizer, peguei e correr pra base Ei, pegue um brinquedo e brinque Pegue um brinquedo e brinque E que tal brincar agora? O que é isso na frente da parede? Essa é a minha bicicleta nova Podemos pedalar com ela agora Veja só que veloz ela roda Ei, pegue um brinquedo e brinque Pegue um brinquedo e brinque E que tal brincar agora? Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem, vem comigo Vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, 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 vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Primeiro dia na escolinha Primeiro dia de ir à escola Primeiro dia na escolinha Um novo mundo de alegria Vem cá, me diz olá Novos amigos vou achar Quer brincar? Vamos lá! A diversão vai começar Primeiro dia na escolinha Primeiro dia de ir à escola Primeiro dia na escolinha Um novo mundo de alegria Bate palmas, tá, tá, tá Vem, vamos cantar Todo dia vamos jogar Dançar e brincar Primeiro dia na escolinha Primeiro dia de ir à escola Primeiro dia na escolinha Um novo mundo de alegria Dá risada e brincar A diversão vai começar Mexe, mexe, sobe e desce Roda, roda sem parar Primeiro dia na escolinha Primeiro dia de ir à escola Primeiro dia na escolinha Um novo mundo de alegria Se a timidez surgir Logo vai passar É só você sorrir Pra tudo melhorar Primeiro dia na escolinha Eu tô tão feliz Primeiro dia na escolinha Eu tô tão feliz Boa sorte no seu primeiro dia na escola Muito feliz eu vou cantando essa canção Escravos de Jó Jogavam paxanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó Jogavam caxanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Esclavos de Jó Jogavam caxanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó Jogavam caxanga Tirapõe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Acorda, acorda Porquinho rosa Acorda, acorda Porquinho rosa Vem brincar com a gente Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Levanta, levanta Porquinho rosa Levanta, levanta Porquinho rosa Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Acorda, acorda Acorda, acorda Porquinho rosa Acorda, acorda Porquinho rosa Vem ler com a gente Não, não, não Vem ler com a gente Não, não, não Pula, pula Pula, pula Porquinho rosa Pula, pula Porquinho rosa Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Suba a perna e levante o seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Um passo para frente, um passo para o lado Mexe as mãos por li uma vez Uuuu, zigaloo, zigaloo Dê uma voltinha e uma requebrada Acosta a cabeça como um macaco U, 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 zigue-lu, zigue-lu U, 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 zigue-lu, zigue-lu Ande como um pingo e intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose U, 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 zigue-lu, zigue-lu U, 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 zigue-lu, zigue-lu Suba, sombra, celas, faça, careta, emite um astronauta no espaço Uh, 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 zígalo, zígalo Na ponta dos pés, como uma girafa, pule como um sapo, tem risada Uh, 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 zígalo, uh, 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 Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Música Hickory de Curly Doc Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory de Curly Doc Hickory de Curly Doc Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory de Curly Doc Hickory de Curly Doc Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory de Curly Doc Hickory de Curly Doc Hickory de Curly Doc Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Hickory de Curly Doc Hickory Hickory de Curly Doc Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinafre Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Maçãs, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas mas não pode ser O céu é azul mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível não encontro Azul, azul Ah, eu esqueci das blueberries Azul, azul Azul, azul Reuna, surpresa, é hora de chá Por favor, obrigada, com licença Por favor, obrigada, com licença Essas são as palavras mágicas Legal, oh Ter bons modos é tão legal Aqui Seja educado com o pessoal Hum, ah Vamos aprender boas maneiras Quem quiser comer um doce, diga por favor Por favor Quando pegar o doce, diga Obrigada Obrigado Bons modos servem para todos Por favor, sismam-se Ser educado é muito legal Por favor Vamos relembrar as palavras mágicas Por favor Obrigado Obrigado Com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Obrigado Ter bons modos é tão legal Por favor Seja educado com o pessoal Obrigada Obrigada Ao ver um amigo espirrando É educado dizer Saúde Quando fortu-cirou espirrar Lembre de falar Desculpe, por favor Ok Ok, vamos cantar mais uma vez Por favor Obrigado Com licença Por favor Obrigado Com licença Essas são as palavras mágicas Com licença Ter bons modos é tão legal Ô Johnny É linda Obrigada Seja educado com o pessoal Quando está andando E tem alguém na frente Por favor Pode pegar Não Pode comer Sempre diga com licença Isso é gentil Obrigada Por favor Obrigado Com licença Por favor Obrigado Com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Obrigada Seja educado com o pessoal E também é muito legal O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nei, nei, nei O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram quatro sapinhos Clu, 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 clu Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Clu, clu, clu Três sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Clu, 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 clu Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Clu, 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 clu Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram um sapinho Clu, clu, clu Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Comendo insetos e bichinhos Nham, nham Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho Lá na selva ninguém quer entrar O que o gorila O que o gorila a roupa vai lavar É um esfrega Daqui, esfrega, esfrega de lá O gorila a roupa vai lavar O gorila a roupa vai lavar Lá na selva ninguém quer entrar Porque a cobra a roupa vai lavar É um esfrega daqui, esfrega, esfrega de lá A cobra a roupa vai lavar Bumbugi, bumbugi, bum reia Bumbugi, bumbugi, bum reia Bumbugi, bumbugi, bum reia A cobra a roupa vai lavar Lá na selva ninguém quer entrar Porque o jacaré a roupa vai lavar É um esfrega daqui, esfrega, esfrega de lá O jacaré a roupa vai lavar Bumbugi, bumbugi, bum reia Bumbugi, bumbugi, bum reia Bumbugi, bumbugi, bum reia O jacaré a roupa vai lavar Lá na selva ninguém quer entrar Porque o elefante a roupa vai lavar É um esfrega daqui, esfrega, esfrega de lá O elefante a roupa vai lavar Bumbugi, bumbugi, bum reia Bumbugi, bumbugi, bum reia Bumbugi, bumbugi, bum reia O elefante a roupa vai lavar Ei, ei, ei Você conhece o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro que mora na cidade Você conhece o policial, policial, policial Você conhece o policial, que mora na cidade Sim, eu conheço o policial, o policial, o policial Sim, eu conheço o policial, que mora na cidade Você conheço o carpeiro, o carpeiro, o carpeiro Você conhece o carteiro, que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro, o carpeiro, o carpeiro Sim, eu conheço o carpeiro que mora na cidade Você conhece o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Você conhece o bombeiro que mora na cidade Sim, eu conheço o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro que mora na cidade Uma batata, duas batatas Três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Uma batata, duas batatas Três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Tchau, tchau, tchau Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mu E faz mu E faz mu A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro E faz mu A vaca amaro A vaca amaro O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas E agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim E agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três É assim que acordamos Acordamos, acordamos É assim que acordamos Bem cedo de manhã Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda Assim nós lavamos Nosso rosto Nosso rosto Nosso rosto Assim nós lavamos Nosso rosto Bem cedo de manhã Lava, lava, lava Assim escovamos Nossos dentes Nossos dentes Nossos dentes Assim escovamos Nossos dentes Bem cedo de manhã Escova, escova, escova Escova, escova Assim penteamos Nossos cabelos Nossos cabelos Nossos cabelos Assim penteamos Nossos cabelos Bem cedo de manhã Pentear 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 Assim nós vestimos Nossas roupas Nossas roupas Nossas roupas Assim nós vestimos Nossas roupas Bem cedo de manhã Nos vestimos Nos vestimos É assim que vamos para a escola Para a escola Para a escola É assim que vamos para a escola Bem cedo de manhã Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha E então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha E então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma E agora eu tenho três Eu tenho três Agora são três Forzinhas no jardim Forzinhas no jardim No dia de sol Eu estou Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Ok, crianças Vamos fazer de conta que já é noite Vou apagar as luzes e aprenderemos a contar de dez até um Enquanto colocamos todos os brinquedos na cama Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Oh, sim Você conseguiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Ah Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Quá 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 Então todos rolaram e um caiu Seis na cama e o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Tudo bem Era um na cama e o pequeno disse Estou com tanto sono É pra rolar É pra rolar É pra rolar É pra rolar O que é isso?